Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua família e a minha também, que as bênçãos do Senhor e a presença dele esteja sempre sobre o seu lar e também sobre o meu. E eu sei que a presença dele vai gerar e trazer tudo aquilo que a gente precisa, paz, alegria, porta de emprego aberta, cura emocional, física, espiritual, que a presença do Senhor é uma bênção na nossa vida. Gente, o vlog de hoje vai ser um vlog que eu vou responder umas caixinhas de perguntas que eu deixei lá no meu Instagram, vou deixar meu Instagram passando aqui pra você que ainda não me segue. Coloquei uma caixinha de perguntas lá porque eu não tenho nenhum vlog ainda de caixinha de perguntas e é legal, gente, porque assim, vocês ficam conhecendo um pouco mais sobre mim, né? Muitas meninas fizeram perguntas assim bem bacanas e isso vai gerar com que você venha me conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a Luciene, sobre essa dona de casa que nos motivou a criar o canal. E aí eu quero até deixar fixado, né? Esse vídeo aqui, pra quem entrar, seja novo inscrito aqui, venha conhecer um pouquinho sobre nós, tá? Mas antes de começar, eu quero orar e quero deixar uma palavra de Deus pra teu coração. A palavra do Senhor pra você no dia de hoje é Isaías 43, o verso 13, que vai dizer assim, ó, O que eu quero dizer pra você é que ninguém pode impedir o que Deus tem preparado pra tua vida, pra minha vida. Ninguém pode impedir o que Deus, ele quer operar e realizar nas nossas vidas. Se você crer em nome de Jesus, digite um amém aí, porque ninguém vai impedir as bênçãos, as promessas e tudo aquilo que Deus já determinou pra acontecer na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus, tá? Eu quero orar, te agradecer, por tudo, pela tua fidelidade, pela tua palavra. E apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs que vão assistir aqui o nosso vlog. Que o Senhor venha ser providência em suas vidas, curando, fazendo, Senhor, aquilo que eles tanto precisam, suprindo as suas necessidades. Vá ao encontro de cada um, dê um abraço de vitória, um abraço de renovo, que se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Oh, glória! Então, bora lá começar esse vlog, né, gente? Bom, na caixinha de perguntas, já teve pessoas que me perguntam aqui, qual era a minha idade? Eu tenho 42 anos, esse ano eu vou fazer 43 anos, tá? E graças a Deus, né, gente? Que é uma dádiva, depois aí de pandemia, né, de convívio que a gente passou, a gente tá aqui vivo, é uma dádiva de Deus. Então, todos os dias nós temos que agradecer ao Senhor. Aqui em casa ninguém pegou Covid, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui, né, e somos gratos a Deus. Então, eu tenho 42 anos, aproveitando, eu tenho 42 anos, sou, me chamo Luciene, tá? Sou casada, tenho duas crianças e também sou cristã, né, e dona de casa. Então, bora lá responder essas perguntas, que eu já tô respondendo até algumas coisas das perguntas aqui. Gente, desculpa aí os atrapalhos, tá? Fico meio nervosa quando vou gravar, assim, o vlog aparecendo mais, tá bom? Então, ó, uma outra pergunta aqui que me fizeram foi, você sempre foi dona de casa? Olha, não, assim, nem sempre eu fui dona de casa, eu já trabalhei fora, né, quando eu casei, depois que eu engravidei da minha filha. Eu já trabalhei de recepcionista, já trabalhei de manicure, já trabalhei de, ai, gente, vendedora de loja. Foi o trabalho que eu mais atuei, foi vendedora de loja lá no comércio, centro da cidade lá, da cidade de Maceió, da qual eu sou de origem, né? Sou lá de Alagoas e da capital de Maceió. Moro no interior de São Paulo, já faz quase nove anos que nós moramos aqui no interior de São Paulo, mas eu sou alagoana marcelense, nordestina com orgulho. E lá eu trabalhava, e depois que eu casei, que tive, né, as crianças, a gente deixou de trabalhar pra cuidar das crianças e pra cuidar da casa. Daí, então, eu me tornei dona de casa. Quando a gente veio morar aqui em São Paulo, a rotina era muito diferente lá de Alagoas e eu senti uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa. E foi quando Deus me deu um escape, né, me deu aí uma direção que foi a confeitaria. E aí eu comecei a trabalhar com confeitaria, fiz vários cursos, tinha minha confeitaria aqui dentro da minha casa, minha confeitaria era aqui na minha cozinha. Daqui saiam muitas delícias, muitos bolos, muitas coisas gostosas. Uma clientela muito boa, clientes abençoados, né? E já já eu vou chegar no termo aí, porque que eu parei com a minha confeitaria, tá bom? Então, nem sempre eu fui dona de casa, não. Eu também trabalhei, me tornei dona de casa depois, né, das crianças, tá? Se o meu marido é cristão. Gente, meu marido não é cristão. E ele também não gosta de aparecer nos vlogs. Ele não gosta de aparecer no vlog, ele não gosta de aparecer lá no Instagram. Então, raras vezes vocês vão ver meu marido por aqui, porque ele não gosta realmente. Já tentei, né, mostrar ele, mas ele não quer. Então, não adianta eu estar forçando, porque fica uma coisa desconfortável. E até vocês aí percebem, né? E não é legal, né, gente? A gente está forçando as pessoas a aparecerem. Então, por isso que eu nem gravo conteúdo com ele. Porque, querendo ou não, as pessoas percebem quando a pessoa está insatisfeita aparecendo nos vlogs, né? E eu não quero que aconteça isso, tá bom? Então, meu marido não é cristão. Quantos anos de cristã? Olha, vai fazer 17 anos que eu servo ao Senhor, né? E eu falo pra vocês, assim, que o meu encontro com Deus foi algo muito... Como que eu posso te dizer? Muito forte, muito forte mesmo. Porque eu sempre fui muito baladeira. Era uma pessoa que eu gostava muito de balada, de festa. Sempre gostei, gente. Sempre amei balada, bebia bastante. E sempre fui baladeira. Gostava da noite, de ir pras boates, pras shows. Amava. E também muito brigona. Era muito brigona. Eu acredito que se eu continuasse no mundo, talvez eu não estaria nem viva. Porque aconteceram muitas coisas. Que Deus me deu muitos livramentos, né? E foi, assim, algo muito forte. Através da minha mãe. Que começou o propósito de jejum e de oração. E hoje eu estou aqui servindo ao Senhor. E o Senhor fez uma promessa pra minha mãe, né? Fez uma promessa pra minha mãe. Que, em partes, assim, eu dava um pouco de trabalho pra minha mãe. Porque eu bebia bastante. Eu saía. Gerava muita preocupação. Sempre fui muito independente. Então, isso gerava muita preocupação. E minha mãe se preocupava muito. Então, de certa forma, eu era a filha que dava mais trabalho pra ela. E o Senhor dizia que o vaso mais rebelde... O Senhor fez uma promessa pra minha mãe. Que um dia esse vaso que era tão rebelde. Um dos... Um dos que saiu das suas entranhas. Um vaso tão rebelde ia se tornar um vaso muito usado nas mãos dele. E que levaria a sua palavra a muitas pessoas. E hoje eu estou aqui. Vivendo essa promessa que o Senhor fez à minha mãe. Quero dizer pra você que Deus, Ele é fiel. Naquilo que Ele fala e nas promessas que Ele faz. Glória a Deus. Eu me emociono. Quando eu falo sobre isso. Glória a Jesus. Então, são quase 18 anos aí, viu gente? Minha filha é quase 17 anos. 17 a 18 anos aí. Que eu sirvo ao Senhor. E desde então. Desde que eu aceitei ao Senhor na minha vida. Desde que Ele me aceitou. Eu nunca saí da Sua presença. Glória a Deus. Estou aqui até hoje. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue segurando as minhas mãos. Porque foi a melhor coisa. E eu amo aquele louvor que diz assim. A melhor coisa que eu já fiz. Em toda a minha vida. Salvou-me por um triz. Foi aceitar Jesus. E eu sei também que eu sou fruto das orações do meu tio. Meu tio era pastor no interior de Alagoas. Lá em Novo Lino. E todas as vezes que eu ia passar as férias lá. Eu aceitava Jesus na sua igreja. E eu tenho certeza que o meu tio orava muito por mim. E hoje eu sou fruto das orações do meu tio. E das orações da minha mãe. Então não deixe de orar. Por aqueles que você quer que o Senhor faça uma obra na vida deles. Não deixe de orar. Que a oração ela é muito poderosa. Glória a Deus. Respondi aqui. Nosso cantinho 394. Beijo pra você meu amor. Deus te abençoe. Gente olha. O nosso cantinho 394. Também tem canal aqui no Youtube. Vou deixar linkado aí na descrição. O canal dela. Pra vocês acompanharem. Tá bom? E ela me fez uma pergunta aqui. Você já é monetizada? Sou sim. Já sou monetizada. Graças a Deus. Já consegui a monetização aqui do nosso canal. Você teve alguma inspiração pra fazer o seu canal? Eu tive sim meu amor. Eu tive duas inspirações. Mesmo quando eu ainda não tinha o vlog aqui. E nem trabalhava com esse nicho de dona de casa. Eu já seguia uma moça aqui no Youtube. Que o nome dela é Joyce Meier. Joyce Meier. Ela é uma baiana. Que ela mora nos Estados Unidos. E tem uma rotina totalmente diferente. Então ela mostra como que é a rotina dela lá nos Estados Unidos. E mesmo quando eu já trabalhava com a confeitaria. Eu acompanhava muito ela no Youtube. E acompanhava também a Ju Feitosa. Lá no Instagram. A Ju Feitosa não tem canal no Youtube. Ela é do Instagram. Eu sou seguidora da Ju Feitosa há muitos anos. Ela me inspirava a cuidar da casa. A adrenalina. Quando eu tava de folga da confeitaria. Ou quando eu tava sem secretária. E essas duas inspirações. Mas aqui no Youtube foi a Joyce Maia. E depois que eu comecei com esse nicho de dona de casa. Eu me inspirei muito também. Todas as vezes que eu assistia e assisto até hoje. Eu alegro o meu coração. Foi a Letícia Veloso. A Letícia Veloso ela me inspirou muito. Muito mesmo. Eu sentia muita vontade quando eu assistia o canal dela. Eu tinha vontade de ter um canal também. Então a Letícia Veloso foi uma das também que me incentivaram. E a Dani do Missão Virtuosa. A Dani foi assim. Foi um complemento. As meninas. A Joyce e a Letícia Veloso. Foi sobre o conteúdo do Lá. E a Dani foi um complemento com a palavra. Quando eu vi a Dani pregando no Youtube. Eu fiquei tão maravilhada. Nossa, eu não sabia que podia fazer isso. Então a Dani também foi um complemento. Muito importante, né? Pra mim. Aqui no Youtube. Então foram essas três lindonas aí. Essas quatro, né? No Instagram. A Jofeitosa. Que eu amo muito. Ela não é evangélica. Mas é uma bênção. E a Joyce Maia. A Letícia Veloso. E a Dani do Missão Virtuosa. Tá bom? Vamos aqui a mais uma pergunta. Glace Franci 3. Beijão no teu coração, meu amor. Deus abençoe você. Muito obrigada pela pergunta e pelo carinho, tá? Como e quando você começou a pregar a palavra como missionária. Beijos. Beijos pra você também, minha linda. Olha, desde o início da minha conversão, eu logo no início mesmo, quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor, né? O Senhor, Ele me fez muitas promessas. Tinha uma casa de uma missionária que morava num bairro bem até distante da casa da minha mãe. E ela sempre fazia encontros de vasos lá na casa dela. E ali, naquele lugar, Deus me fez, assim, muitas e muitas promessas. E uma das promessas que o Senhor, Ele me fez, Ele falou pra mim que tava colocando nas minhas mãos duas espadas. Uma espada de prata e uma espada de ouro. A espada de prata era o louvor que Ele estava confiando a mim. E a espada de ouro era a sua palavra. E que eu iria sentar no meio de muitos príncipes. E Deus me colocaria em lugares altos pra ministrar a sua palavra. Desde então, no início, eu tinha muito temor. Mas foi mais ou menos uns... Que eu comecei a pregar mesmo, assim. Mais ou menos uns dois, dois anos. Três anos, assim, que eu me converti, né? Porque no início, eu ia, lia um versículo quando eu tinha uma oportunidade. Mas eu não tinha aquela... Aquele tom de interpretar, de ler a mensagem. E foi o Senhor que derramou esse dom sobre a minha vida. Então, três anos depois que eu me converti, foi que eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Que eu recebia já convites nas igrejas pra ministrar. E depois que eu vim morar aqui, no interior de São Paulo. Foi que o Senhor, ele fez com que eu saísse mais ainda. Então, foi nesse período aí. Beijo pra você. Ana Luíza 88, Pacheco. Beijão pra você, minha lindona. Você sempre foi dona de casa? Ah, eu acho que eu já respondi, né? Nem sempre eu fui dona de casa. Eu já trabalhei fora, né? Eu me tornei dona de casa depois dos filhos. E ter que cuidar das crianças. E aí, eu passei a ser dona de casa, né? E é isso. Doce Casa Aline. Aline! Ó, Doce Casa 88 também. Tem canal aqui no YouTube, minha amiga Aline. Beijão pra você. Eu vou deixar o link aí do canal dela na descrição do vídeo, tá bom? E aí, ela me perguntou. Como está a vida fitness? Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu tô aí bem focada na academia, né, gente? Tô malhando. Tô indo pra academia todos os dias. Pra tentar dar uma emagrecida. Melhorar a minha saúde também. Ter mais disposição pra cuidar, né? Da casa. Então, porque querendo ou não, a gente fica muito cansada. O corpo fica pesado. E assim, e ela me perguntou como está a vida fitness e as dores pós-treio. Gente, é difícil. É difícil, viu, Aline? Meu Deus do céu. As dores é o que, às vezes, faz com que a gente fica meio querendo desistir. Mas aí, a gente vai no foco. Porque se tá tendo dor, é porque tá compensando, né? Então, vale a pena. Eu tô indo aí. Você me inspirou, viu, amiga? Você que me inspirou. Beijo pra você e pra Aninha. Vamos lá. Outra pergunta aqui. O que te motivou a criar o canal? Olha, o que me motivou a criar o canal foi o seguinte. Na verdade, o canal e o Instagram foi algo, assim, muito de Deus. De Deus mesmo, sabe? Foi algo de Deus, muito de Deus. Porque, como eu falei, eu tinha minha confeitaria aqui na minha casa. Eu trabalhava aqui. E chegou um tempo que o Senhor falou comigo, aqui mesmo, nessa cozinha. Eu, no primeiro ano da pandemia, que foi 2020, gente, eu trabalhei tanto na confeitaria. Eu trabalhei muito. Pra algumas pessoas que ficaram todas tudo fechado, outras pessoas ficaram todo mundo em casa. Então, eu fazia muito aqueles fáceis da Copa da Felicidade, bolo de pote, bolo gelado. Eu fazia os caseirinhos também, bolo de cenoura. Então, eu trabalhei bastante no ano de 2020. Eu não tinha tempo nem de fazer uma live pra pregar a palavra do Senhor. E quando foi no ano de 2021, eu tava aqui fazendo as minhas coisas. E o Senhor falou comigo. Eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Quando Ele falou comigo, Ele disse assim, Filha, o que fizeste pra mim no período em que as pessoas estavam tão carentes de ouvir a minha palavra? Gente, quando o Senhor falou isso comigo, eu caí de joelhos em lágrimas. Porque eu não tinha feito nada. Nenhuma live eu tinha feito pra Ele, pra pregar a Sua palavra. E aquilo me... Gerou uma tristeza tão grande no meu coração. Porque eu senti que eu decepcionei Deus. E eu comecei a chorar. E eu disse, Senhor, eu não fiz nada pra o Senhor. E Ele disse, muito bem, filha, é isso mesmo. E Ele disse, hoje, eu fecho a porta da confeitaria na tua vida. E Deus já tinha usado o vaso pra mim, que o Senhor ia fechar essa porta da confeitaria, que era só um escape. E Ele disse, hoje eu fecho a porta da confeitaria na tua vida, porque eu preciso de você em uma outra área. Eu preciso de você em um outro lugar. E eu disse, o que, Senhor? E Ele disse, eu preciso de você na área do lar. Gente, literalmente, o Senhor disse, eu preciso de você na área do lar. Eu quero que você inspire mulheres a cuidar da sua casa com amor. A cuidar da sua família. E através de você também, a minha palavra vai entrar em muitos lares. Coisas que jamais a confeitaria me permitiria entrar. Então, gente, quando você vê esse propósito do Instagram, o propósito do YouTube, não é um propósito meu, é um propósito do Senhor. Foi Ele que projetou. E Ele disse, eu vou inspirar muitas mulheres através de você. Pessoas que têm suas casas, que eu tenho abençoado e que não têm motivação de cuidar com o amor. E através da sua vida, eu vou inspirá-las. E eu tenho recebido testemunho acerca, literalmente, disso que Deus falou muito na intimidade comigo. Então, foi isso que me motivou a criar o Instagram, a modificar o Instagram. E vim aqui para a plataforma também do YouTube. E também pensando na remuneração. Porque lá no Instagram eu não consigo ganhar. Mas aqui já dá para ganhar um dinheirinho, né, gente? Então, unindo aí as duas coisas. O útil ao agradável, né? Mas esse projeto é um projeto de Deus. Literalmente de Deus. Por você. Por você. E eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo. E eu falei, amém, Senhor. Eu sacrifico o meu Isaac. Nesse momento eu senti. Eu me senti no lugar de Abraão. Porque era uma coisa que eu amava. Gente, se vocês verem, os meus trabalhos que eu fazia eram bolos lindos, maravilhosos. Eram só elogios. Porque eu tanto caprichava na beleza como no sabor. Eu tinha muito prazer em fazer coisas assim tão deliciosas para as pessoas. Que eu queria que eles sentissem prazer em comer. E pra mim foi como um grande sacrifício. E olha, eu posso te falar com muita alegria no meu coração. O choro não é de tristeza. O choro é de alegria. Que hoje, graças a Deus, eu me sinto bem mais feliz. Porque através da minha vida você tem ouvido a palavra do Senhor. E através da minha vida eu tenho motivado você também a ir do outro lado. Então isso pra mim já é um grande presente. Glória a Deus. E eu tenho certeza que tudo que eu aprendi na confeitaria não é em vão. Tenho muitos projetos pra trazer aqui pro canal. Que vai abençoar muitas mulheres aí até a sua rendinha ganhar o seu dinheiro. Aguarde. Que vem muitas coisas boas. Então foi isso que nos motivou a criar aqui o nosso canal. Mais uma pergunta aqui. Quantos filhos eu tenho? Dois, né? Um casal, uma menina e um menino. Um menino de 12. E uma menina de 15 anos. Ai, o seu sotaque é de qual estado, então? Já falei aqui também, né? Mas o meu sotaque é de Maceió, Alagoas. Então, já tá misturado aqui, né? Meio que um nordestês com paulistês. Tá aquela mistura. Parecendo um baião. Um baião de dois. Mas o meu sotaque é de Maceió, Alagoas. Tá bom? Quantos anos de casada? Olha, é interessante que a quantidade de tempo que eu tenho, assim, de casada. Mais ou menos a diferença, assim, um aninho só. Entre... Como que eu posso te dizer? Não, não é. É quase a mesma coisa de quando eu me converti, né? Porque eu já tava tendo relacionamento com o meu atual esposo. Quando eu aceitei Jesus. Então, é bem parecido o tempo. Entre 17 e 18 anos. Que a gente tá aí junto, né? Somando tudo. Namoro e casamento. Porque foi pouco tempo, assim, se relacionando. Ele já é uma pessoa mais velha do que eu. Também uma pessoa já meio madura. Então, não tem como a gente ficar namorando, né, gente? A gente já se juntou e depois a gente casou. Então, nessa faixa etária aí, tá? Entre 17 e a... Seu marido te impede de fazer a obra? Não, gente. Não me impede de fazer a obra, não. Uma vez ou outra, mais ou menos, assim, que acontece alguma coisinha. Ele tá meio nervoso. Ou, também, eu sei que também são retaliações do inimigo. Porque eu passo muita luta, né, gente? Assim, você... Eu sei que tem muitas mulheres que, assim como eu, tem o seu companheiro. Que ainda não estão na presença do Senhor. E a gente sofre muito. Porque a gente queria que o nosso companheiro estivesse na igreja. Né? Um jugo totalmente diferente dentro de casa. Então, querendo ou não, gera um sofrimento. Né? E, às vezes, eu sofro algumas retaliações. Ele tá, né? Eu sei que é um inimigo ali trabalhando na mente. E eu até entendo de um período que eu saía muito pra ministrar a palavra. E aí, eu me aconselhei com os pastores amigos. E eu falei pra mim, né? Diminuir um pouco as agendas. Pra que tivesse um pouco mais de paz dentro de casa. Né? Mas ele nunca me impediu. Mas, gente, querendo ou não, gerava aquele desconforto. Porque eu saía muito. Eu saía muito. Muito mesmo. Então, foi quando eu dei uma diminuída na agenda. E, graças a Deus, melhorou bastante. Né? Aqui em casa. Graças a Deus. Mas ele não me impede, não, de fazer a obra. Qual o seu maior desafio como dona de casa? Essa é uma boa pergunta, hein? Gente, qual o meu maior desafio como dona de casa? Gente, eu acredito que é ter constância, né? Porque tem dia que a gente não tá afim de limpar a casa, não. Tem dias que o negócio é difícil, viu? Um beijo, Ju. Pra você. Tem dias que o negócio é difícil aqui. A gente tá meio sem motivação. Mas a gente vê as coisas ali pra organizar, tem que organizar, né? E vamos embora. Vamos lá fazer. Mas, acredito que o meu maior desafio mesmo, gente, eu vou falar pra vocês. Que é pra passar roupa. Passar roupa pra mim. Olha, eu vou te falar que é uma coisa que, assim, eu não gosto muito porque a gente perde muito tempo. E o tempo que eu tô passando roupa é o tempo que eu tô organizando outras coisas. Então, eu acredito que o maior desafio é passar roupa. Porque a gente fica muito tempo fazendo o mesmo serviço. Tá bom? Beijão pra você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nina Eires. Beijo, meu amor. Que Deus te abençoe, amiga. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. A Nina me fez duas perguntas, gente. Qual o meu prato favorito? E qual o lugar que eu gostaria de conhecer? Olha, o meu prato favorito, gente. Sério. Eu amo massa. Então, tudo que é de massa, eu amo. Eu amo lasanha, rondelle, macarronada. Tudo que é massa, pra mim, eu amo de paixão. E eu que já morei na Itália e lá, eles têm as melhores massas. Gente, pelo amor de Deus. É maravilhoso. Mas, assim, o prato que eu mais gosto, mais amo mesmo, é lasanha. Lasanha. Eu amo lasanha. Faço um pouco aqui em casa, mas eu amo. Também eu faço um pouco, porque, minha gente, quando faz, é uma rodada só, viu? Porque aqui, até minhas crianças também, graças a Deus, tudo que eu gosto, eles gostam. Então, é lasanha. Nina, qual o lugar que você gostaria de conhecer? Olha, Nina, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer mesmo, assim. É um outro país, eu queria muito. Nossa, eu tenho um sonho, assim, de conhecer Cancun, no México. Ai, gente, quando eu vejo aquelas praias, aquela coisa linda, sabe? Nossa, meu coração chega, arde, assim, parece que eu tô lá. Eu morro de vontade de conhecer Cancun, no México. E, assim, o que me fez sentir o desejo de ir pra Cancun, assim, tipo, de querer conhecer Cancun, foi o Chaves. Sabe o Chaves, o seriado do Chaves? Quando eu era menor, né, adolescente, que eu via eles lá na praia, lá em Cancun, né? Ai, menina, eu tinha uma vontade, pronto. Foi aí que brotou, e até hoje. Um dia, se Deus preparar, quem sabe, né? A gente vai lá conhecer Cancun, no México. Eita, coisa boa. Olha, aqui tem uma pergunta. Qual o meu versículo favorito? O meu versículo favorito é o Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, ainda que as águas se perturbem. Esse é o versículo que eu mais amo na Bíblia. É o Salmos 46. Porque ele traz conforto, certeza da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse é o versículo que eu mais amo na Bíblia. Amém? E, gente, essas foram as perguntas. Ó, acabou aqui. Anotei todas as perguntinhas. E essas foram as perguntas. Espero poder aí ter, né? Espero que, gostoso, né? O pessoal conhecer um pouquinho sobre a nossa vida. E esse foi o vlog de hoje. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha realizar o desejo do seu coração. Que você não desista de orar. Não desista dos seus sonhos. Deus apresente ao Senhor os seus sonhos em oração. E com certeza ele vai realizar. E vamos lá. Continuar pra você que não tem o seu esposo evangélico. Vamos aqui continuar comigo. Nessa corrente de oração. Orando pra que o Senhor venha salvar os nossos maridos. Em nome de Jesus. Amém? Ó. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E muito obrigada por assistir até o final. Até o próximo vlog, meus amores. Beijão no coração. Deus abençoe. Tchau.